Oi pessoal, sou a Roseli Violada, artesã da Círculo, e hoje estou aqui no armarinho São José para gravar essa linda gola com fio jeans light. Esse fio, ele é bem leve, muito macio, muito gostoso de tricotar e crochetar com ele, e vocês vão fazer aí suas peças, tanto de tricô e crochê para vestuário, é tanto adulto quanto infantil. Não deixem de curtir esse vídeo, compartilhe com seus amigos e vamos lá para a nossa aulinha. Pessoal, para a nossa aulinha de hoje, nós vamos usar o fio jeans light, que é um super lançamento da Círculo, agulha para crochê número 3,5 e fita métrica, somente isso. Olha aí, pessoal, para iniciar a nossa gola, nós fizemos aqui 170 correntes, ok? Precisa ser com agulha 3,5 ou até maior que a 3,5, não pode ser número menor, tá? Então, fizemos 170 correntes, agora aqui, olha, eu vou contar a partir da agulha, uma, duas, na terceira correntinha eu vou fazer um ponto baixo, e agora atenção para o nosso ponto. Nós vamos puxar, e eu sempre meço aqui, olha, no dedão, ou a largura do dedo aqui, desse dedo, olha, puxei na largura, vou inserir a agulha, puxar uma laçadinha, puxei, vou novamente, vou fazer 3 correntinhas, uma, duas, três, venho aqui, olha, nesse espaço, tá? Insiro a agulha e faço um ponto baixo. Pulo, duas, três correntinhas de base, uma, duas, três, na quarta eu vou fazer um ponto baixo. E vamos lá, novamente, fizemos um ponto baixo, puxamos o nosso fio, tá? Vamos fazer dentro dele, 3 correntes. 1, 2, 3. Aqui, onde está a largura, olha, que nós puxamos aquela corrente grande, nós vamos inserir a nossa agulha e vamos fazer um ponto baixo. Pulamos 3 de base, uma, duas, três. Na quarta, fazemos um ponto baixo. Novamente o ponto, puxamos, olha, eu puxo no tamanho do dedo, olha, desse dedo aqui, puxei, tá? Olha ali. E vamos fazer 3 correntinhas normal. 1, 2, 3. E aqui dentro desse elo que ficou grande, que deixamos o tamanho do dedo, nós vamos inserir a agulha, catar a laçadinha e fazer um ponto baixo. Pulamos 3 de base, uma, duas, três. Na quarta correntinha, um ponto baixo. Então, toda a carreira vai ser dessa forma. Puxa, deixa um elo grande, olha. E agora, faz 3 correntinhas. Uma, duas, três. Prendemos as 3 correntinhas, dentro desse elo que deixamos grande, prendemos com um ponto baixo. Pulamos 3, vamos no quarto, fazemos um ponto baixo. Vai ficar dessa forma aqui, olha. Então, vou fazer toda a minha carreira dessa forma, ok? Pessoal, finalizamos com um ponto baixo. Vamos virar a nossa carreira. E vamos repetir novamente. Puxamos o nosso fio, olha. Dá pra passar o dedo. Puxamos a laçadinha por dentro dele e vamos fazer 3 correntes. 3 correntes normal, tá? 1, 2, 3. E agora, prendemos dentro desse elo que ficou maior aqui, olha. Dentro do primeiro que nós fizemos grande aqui, tá? Prendemos com um ponto baixo. Vamos vir aqui, olha. Nesse ponto baixo aqui, olha, aqui tem um ponto baixo. Vamos vir aqui e vamos prender com um ponto baixo. Então, nós não vamos mudar o nosso ponto. Nós vamos fazer tudo igual que nós fizemos até agora. Puxamos, deixamos um elo grande. Dentro desse elo, nós vamos fazer 3 correntes. Vamos voltar lá e vamos fazer um ponto baixo. Prendemos. E agora, olha, onde temos o ponto baixo aqui na carreira anterior, nós prendemos com um ponto baixo. E nós vamos fazer todas as nossas carreiras dessa forma, ok? Olha aí, pessoal. Fiz 14 centímetros. E ele fica muito bonito, tá? Olha, ele fica no direito e no avesso o mesmo ponto, ok? Eu usei um novelo inteiro do fio jeans. O meu sobrou aqui um pedaço. E agora, nós vamos costurar. Antes de costurar, eu vou ver aqui se tá retinho. E vou fazer essa voltinha aqui, tá? Só isso. Fiz essa voltinha, olha, tava reto. Eu fiz uma voltinha. Vamos pegar as duas laterais aqui. E vamos costurar com a nossa agulha de crochê. Muito fácil, muito simples. Vocês vão vir aqui de um lado da gola e faz um ponto baixo. Ou pode pegar os dois lados, olha, e juntar e fazer ponto baixo nos dois lados aqui, junto, ó. Dessa forma aqui. Ó, uma parte, outra parte. Só vir e fazer ponto baixo. Dessa forma, até terminar de costurar as duas partes juntas, ok? Olha aí, pessoal. Prendi as duas partes com ponto baixo. Vamos cortar o fio. Eu sempre corto compridinho mesmo, porque eu gosto de pegar a agulha de tapeceiro e esconder, que eu acho que fica melhor o acabamento. Agora, só esconder os dois fios aqui, olha, do início e do final. E está pronto a nossa gola. Muito linda, muito fashion demais. Olha aí. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembrando que esse fio é lançamento da Círculo. Um fio super gostoso, super macio, 100% algodão. Vocês encontram esse fio no site do Armarinho São José, www.armarinhosãojose.com.br Não esqueçam de dar o teu joinha e compartilhar muitas vezes esse vídeo. Beijinhos para todos vocês.